Ai, a nossa, a nossa salva-vidas, Lu, atenção, nossa salva-vidas, Lu, vai passar agora, Lu, não, passa lá, só olhando, chega ali pertinho pelo menos, vai lá pertinho, vai Lu, vai lá pertinho, isso, vai entrar, passa, 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 passa ou não passa? Eu não acredito, eu não acredito, ai, 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 e agora para tirar a Lula aí, quem vai tirar a Lula aí? Vai, vai, tira, ai, 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 e agora, como é que ela vai sair daí? Vai, vai, puxa, puxa, isso, vai, 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 ai, 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 arranca ela, isso, a nossa salva-vidas também, olha, se prepara que você vai passar de novo, hein, vamos lá, atenção a turma do Chaves, vem aí o Chapolin, entendeu o som? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Passou, mas perdeu as botas, chegou a vez agora do Kiko, vai Kiko, vai Kiko, vai Rogério, vai lá, vai lá, vai lá, passa, quero ver, hein, capricha, capricha, vai, 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 vai. Hoje tá dando shabu, hoje ninguém tá conseguindo passar Vamos lá, Chiquinha, Chiquinha, é a sua vez Chiquinha, vai lá Atenção Chiquinha, vai lá hein, atenção Vai Chiquinha, vai Chiquinha, vai Chiquinha, vai, vai Boa, boa A Chiquinha, a Chiquinha por enquanto tá campeã Agora é hora do Chaves Atenção Chaves, um, dois e já, valendo, valendo Boa, 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 boa Chegou a hora de pular a amarelinha, Tini Vai Chiquinha, música do Chaves, vai, vai Chiquinha, vai Chiquinha Aê, a Chiquinha passou, Kiko, Kiko, vai, voltou, isso, muito bem Tudo bem? Tudo bem, se ninguém olhar por vocês, que o Celso curte olhe A Chiquinha conseguiu, tá preparado? Chegou a vez dele, como que você vai chorar? O rapadura, vai rapadura, vai, vai, ajuda, ajuda, vai, 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 vai o Kiko, vai o Kiko Olha o Kiko, olha o Kiko Dona Dadá, Dadá por favor, vem aqui Dadá A Dadá, Dadá Hoje... A do, a da é cada um no seu quadrado A do, a da é cada um no seu quadrado Chiquinha no quadrado Atenção, hein? Chiquinha, Chiquinha, Chiquinha Chiquinha, Chiquinha Vai Chiquinha no seu quadrado Chiquinha no seu quadrado Chiquinha no seu quadrado O Chaves, o Kiko, o Kiko O Kiko no seu quadrado O Kiko no seu quadrado O Kiko no seu quadrado O Kiko, o quadrado da lá, Kiko Vai, Bananinha no seu quadrado Bananinha no seu quadrado Vai, Bananinha Bananinha no seu quadrado Bananinha no seu quadrado Vai A decisão é essa Senhoras e senhores Mas essa aqui também Chiquinha, vem pra cá, Chiquinha Cadê a Chiquinha? Olha, Chiquinha Tudo bem, Chiquinha? Tudo Chora, Chiquinha Chora que você vai afundar Bom, você vai ter que colocar isso Põe assim na boca Ok? Você vai ter que atravessar a piscina Com o ovo na boca, ok? Tá preparada? Vem cá, o Kiko Kiko Vira de frente assim, Kiko O que é isso? Ah, tá brincando, Kiko Muito bem Chora, Kiko Chora Muito bem Fica aqui do lado Que primeiro vai a Chiquinha Tá bom? Fica aqui, Kiko Aqui, aqui do ladinho Tá preparada? Olha lá Atravessar Cuidado pra não engolir a colher Tá bom? Atenção Vá Isso não vai dar certo Atenção Vá Lendo Vai Chiquinha Vai Chiquinha Atravessar a piscina Olha O ovo dela O ovo dela Olha, gente O ovo dela caiu aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ali, ó Isso Põe o ovo dela aí Põe o ovinho dela aí Não, não Mais pra lá Aí 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 tá o ovo dela Kiko Kiko É o ovo na colher Isso Tira os outros dois Tem mais dois ovos aqui Não Ah, não Vamos lá Atenção Tá preparado? Atenção Pode ser o ponto da vitória Atenção Valendo Vai 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 Ponto Para as mulheres Ponto Ponto